Assim te diz o Senhor Esse é o campo de dar a volta Doce e o mar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Tudo o que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Olham para mim, já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural O Deus que dá valor A quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada Em minha vida secretou Às vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira alvo De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo o que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Onde estão fiéis adoradores Faz barulho de adoração Às vezes a gente erra Tentando acertar Tentando acertar E o nosso nome vira alvo De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo o que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Vai virar Vai virar A página da visão Ai terem Vai virar Vai virar Vai virar A página da visão Ai terem Vai virar Vai virar, vai virar A paz de nada da minha história, meu Deus Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Deve cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima 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 Veja a linda de Deus!